Olá, meus amores! A historinha dessa semana é o sapo apaixonado. Era uma vez um sapo. Ele estava sentado na beira de um rio, só que ele não sabia se estava contente ou se estava triste. Passou seu amigo porco e perguntou para ele, Ô, seu sapo, você está estranho. Será que está se sentindo mal? E o sapo disse, Ah, estou esquisito. Estou querendo chorar e rir ao mesmo tempo. E tem uma coisa aqui dentro de mim que faz tum, tum, tum. O porco então disse, Ah, seu sapo, então é melhor você procurar um médico. Você deve estar resfriado. O porco então foi embora. E o sapo foi procurar um médico. Ah, doutor, eu sinto um calor e um frio ao mesmo tempo. Alguma coisa aqui dentro de mim faz tum, tum. Então o médico examinou o sapo, mediu a sua febre, tirou a temperatura, examinou aqui, examinou ali e disse, Ih, seu sapo, só pode ser uma coisa. O senhor está apaixonado. Apaixonado eu? Mas o sapo nem sabia porquê. Então, ele se sentou e ficou pensando, Por quem será que eu estou apaixonado? Olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o rio, olhava para o céu e suspirava. Por quem será que eu estou apaixonado? Quando, de repente, apareceu uma pata branca linda. Quando o sapo olhou para a pata, o seu coração acelerou de vez. E ele descobriu, e ele descobriu, então, que ele estava apaixonado, era pela pata branca. Então, todos os amigos na floresta começaram a falar, Um sapo não pode se apaixonar por uma pata. Você é verde, ela é branca. Mas o sapo não se importou. E no outro dia, bem cedinho, foi até no jardim, colheu a flor mais bonita que havia por lá. Dali, ele foi à casa da dona pata e colocou a flor na porta. Bateu e saiu correndo para que a patinha não visse. A patinha, então, veio e ficou admirada. Nossa! Quem será que colocou essa flor na minha porta? Mais a tardinha, então, o pato resolveu escrever uma carta de amor para a patinha. Foi até a casa dela e colocou a carta de amor embaixo da porta. Bateu e saiu correndo. Então, a dona pata encontrou a carta. Meu Deus! Ó! Que carta mais linda! Alguém está apaixonado por mim! Ela disse e ficou cada vez mais feliz com os seus presentes. Já o sapo, coitadinho do sapo. O sapo estava tão triste. Não comia, não dormia mais, nem escovava seus dentes e acabou ficando doente. A pata, então, foi visitá-lo. Oi, seu pato! Não faz assim, não, seu pato. Você vai ficar doente. Eu gosto tanto de você. Quando o pato ouviu ela dizer que gostava tanto dele, o seu coração bateu acelerado. E ele, então, confessou o seu amor por ela e se apaixonaram perdidamente. a pata branca e o sapo verde. E, desde então, se casaram e foram felizes para sempre. A patinha branca e o sapo verde. Então, meus amores, gostaram da historinha? É a historinha do sapinho apaixonado que se apaixonou pela patinha branca. Né? E qual o problema dele ser verde e ela ser branca? Não é? Nenhum. Se apaixonaram, casaram e viveram felizes para sempre. Essa historinha fala que o amor, quando é verdadeiro, enfrenta de tudo. até a gozação dos seus amigos. Não é? Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Assistam o vídeo da historinha, tá bom? Beijos. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.